Olá pessoal, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam excelentes. Aqui é o José Roberto da Nova Solução e hoje nós nos encontramos aqui no condomínio Vermont. Eu vou apresentar para vocês mais um imóvel que acabou de adentrar para a nossa carteira. É um imóvel novo, tá? Ele fica localizado no condomínio Vermont. O Vermont é um dos melhores condomínios que fica aqui na nossa cidade de Ligueira, São Paulo, tá? Ele fica muito próximo do centro. Ele fica em plano apenas de 5 minutos do centro, tá? E fica próximo aqui também das melhores faculdades, né? Poços de gasolinas, restaurantes, enfim, e muito mais. Espero que vocês gostem de mais um vídeo, tá? E já vamos aqui dar início ao nosso vídeo. Eu já estou filmando essa fachada incrível para vocês, tá? Uma fachada contemporânea, bem podente. Essa casa, ela tem dois pavimentos, ou seja, ela é um sobrado, tá? Logo aqui, ó, a gente tem aqui essa calçada, tá? Ela está em pedra portuguesa. Você vai poder acomodar aqui até dois carros, né? Que vão ficar descobertos. E depois, logo à frente aqui, mais dois carros cobertos, tá? Aqui à minha direita, você tem um lindo paisagismo, tá? E depois aqui também, ó, você tem mais paisagismo aqui, ok? Esse projeto aqui, ó, é da arquitetura e construção, tá? É do Rodrigo Guerreiro, o pessoal dele lá. Um dos melhores construtores aqui de Lumeiro. Depois aqui, você tem também esse paisagismo que ficou aqui maravilhoso, tá? Então, é uma casa muito rica, né? Uma casa muito bem construída, com um projeto arquitetônico bem contemporâneo mesmo, tá? E você pode ver que logo aqui na fachada, perfeito? Já é uma fachada já imponente, onde tem um paisagismo que dá todo o charme e a elegância, né, gente? Para o visual, né? Você que é uma pessoa visual, então você vai ter uma fachada encantadora. E já vamos conhecer já o interno da casa, tá? Bom, gente, como eu disse já aqui no início do vídeo, essa casa, elas são dois pavimentos, tá? É um sobrado, perfeito, e é uma casa nova, tá? Ela acabou de adentrar para a nossa carteira e ela acabou também de ficar pronta, tá? Bom, e já dando início aqui, ó, que você já tem aqui essa integração de ambientes, tá? Aqui, ó, vamos começar aqui, ó, a minha esquerda aqui, a minha frente aqui, ó. Você vai ter esse ambiente aqui, onde você já tem essa luz natural aqui, ó, perfeito? Eu vou pegar e afirmar aqui o pé direito, que é alto, tá? Ok? Aqui, gente, é a sala de TV, tá bom? Você já pode ver tomadas aqui e também tomadas aqui, ó. Todas as tomadas aqui para você passar cabo de internet, tá? Tudo certinho. Aqui, gente, ó, abaixo da escada, aqui, ó, você pode bolar algo, tá? Você pode fazer um exemplo, uma adega de vinhos, tá? Depois aqui, pessoal, ó, nós temos aqui também mais luz natural, um paisagismo aqui lindo, maravilhoso, né? O pessoal lá da arquitetura e construção lá do Rodrigo Guerreiro estão de parabéns, tá? E você tem aqui, ó, essa escadeia que você vai receber mais luz natural, tá? Eu vou pegar mais essa vista aqui, vou pegar essa vista agora aqui de alunar, ó, para você já ver, já, temos aqui essa escada, tá? Onde você vai ter acesso ao pavimento superior, tá bom? Bom, pessoal, você já pode observar, eu vou pegar agora essa vista aqui, ó, para você também ver todo o projeto de gesso, tá? Iluminação em LED embutida, tá? A casa, ela está 100% com o projeto de gesso, iluminação em LED, tá? Depois aqui, pessoal, você tem, voltando aqui, ó, aqui você tem esse espaço aqui, perfeito, onde você vai ter a integração total dos ambientes, tá? Da cozinha e o espaço gourmet, tá? É o famoso dois em um, né, que eu costumo dizer, tá? A cozinha, ela é totalmente integrada ao espaço gourmet, tá? Esse espaço aqui, ó, tá vendo aqui, ó, como você tem a sala de TV lá, ó, onde eu mostrei para vocês, esse espaço aqui também, você pode trabalhar ele como um living, tá? Ou seja, você pode fazer aqui a sala de estar, perfeito, o living, e aqui, ó, você pode colocar uma mesa bem bacana, que pode acomodar aí em torno de 8 a 10 ou até 12 pessoas, tá bom? E aqui, você tem aqui a sua pia aqui, já com o misturador Mano Comando, né, uma torneira gourmet, e aqui você já tem um cooktop, onde você vai posear, e a churrasqueira, ó, que churrasqueira bacana, gente, ó, uma churrasqueira americana, ó, vou abrir aqui para vocês, tá bom? Então, ó, tudo novo, tá? Churrasqueira nova, depois você vai ter aqui essa coisa aqui, olha que bacana também, feita nova, e você vai ter aqui, ó, esse cooktop, perfeito? Bom, vocês podem estar vendo aqui que já tem uma sapata montada aqui, ó, aqui tudo, então, vai armários, tá bom? Para a cozinha, ok? E depois aqui, ó, você tem mais sapata aqui, ó, provavelmente é onde vai ser montado o armário para a lavanderia, tá? Aqui, pessoal, a gente não vai conseguir ter acesso, ó, mas fica aqui a lavanderia, tá bom? Agora eu vou pegar essa vista aqui, ó, para vocês terem uma ideia aqui da proposta de layout, tá? E vou pegar agora aqui essa vista aqui, ó, Olha que bacana, temos esquadrinhas aqui do lado esquerdo, do lado direito, e nós vamos ter essa porta aqui que vai recolher tudo, gente, ó, tá vendo aqui, ó, deixa eu puxar um pouquinho aqui para vocês, ó, estou puxando aqui, eu vou fechar, olha que bacana, esquadrinha de excelente qualidade, tá? Ó, fechei aqui, ó, você vai isolar lá quem estiver na piscina, e aqui também você fecha, ó, perfeito, ó, ok? Então eu vou afastar aqui, ó, só para vocês terem uma visão melhor. Então a esquadrinha, ela fecha por inteiro do lado esquerdo, e fecha por inteiro ao lado direito, e você consegue recolher ela também praticamente quase 100%, ó. Eu vou ao máximo aqui, ó, eu vou ao limite, ó, dela, ó, estou encostando aqui, ó, uma folha na outra, ó. Então você vai ter uma ventilação, ó, ó, encostei aqui ao máximo, ó, você vai ter uma ventilação muito bacana, tá? Deixa eu ver se aqui vai. Ó, é, aqui foi o máximo, tá vendo? Então você tem ventilação aqui do lado esquerdo, e ventilação aqui do lado direito. Bom, depois, gente, nós temos aqui esse banheiro aqui, ó, o lavatório, ele fica aqui, perfeito, e o banheiro, ele fica aqui, ó, ok? Então esse banheiro aqui vai atender quem estiver usando aqui a cozinha com espaço gourmet, perfeito, e também atende aqui também quem estiver aqui na piscina, tá? Bom, pessoal, eu já vou aqui, por falar em piscina, eu já vou mostrar a piscina pra vocês, tá? Vocês podem observar que temos a piscina aqui à frente, um paisagismo maravilhoso em volta da piscina, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, deixa eu já abrir pra vocês aqui, gente, ó. Já a gente volta aqui na piscina, ó. Aqui é o seguinte, ó. Aqui ficou, aqui, ó, temos aqui a casa, um depósito e a casa de gás, tá? E esse espaço aqui, ó, você pode usar como curadouro, tá? É muito bacana, tá vendo? Então, você tem um espaço aqui privativo pra você estender aqui as suas roupas, tá? Isso é muito importante. Eu tô abrindo aqui esse portão, onde o piscineiro vai ter acesso, ó. Deixa eu mostrar aqui já pra vocês. Essa porta aqui dá acesso à lavanderia, onde eu mostrei lá pela cozinha. E aqui, ó, temos aqui esse pergulado maravilhoso, tá? Ele tá num cimento queimado. Você tem aqui esses pisantes, tá? E depois eu tô mostrando aqui novamente agora, pelo corredor, a garagem pra vocês, tá? Ah, por falar em garagem também, temos aqui esse depósito aqui, ó. Deixa eu já mostrar pra vocês, ó. Eu já tava me esquecendo, tá? Tem aqui esse depósito e depósito no fundo. Vou mostrar mais um pouco aqui pra vocês, né? O efeito da fachada. Nós adentramos por aqui. Essa é a entrada principal do imóvel, tá? E vamos agora voltar pelo corredor, tá? Então, o piscineiro, você que vai adquirir essa casa com a nova solução, o seu piscineiro, ele vai adentrar por esse corredor, tá? Ou seja, ele não vai adentrar, passar por dentro da casa. Então, isso também é muito bacana, tá, gente? Então, você vai poder deixar o corredor seu aberto e o piscineiro vai poder vir aqui tranquilamente fazer a manutenção dessa piscina incrível. Gente, e é o seguinte. Por falar em piscina, eu já quero que você se imagine morando nessa casa. Essa casa, ela acabou de adentrar para a nossa carteira. Elas são dois pavimentos, ou seja, ela é um sobrado, é uma casa nova. É a sua nova casa, tá bom? Bom, vamos aqui já conhecer aqui a piscina. Então, tem essa piscina maravilhosa. Eu já quero que você se imagine aqui, ó. Já vou passar a mão aqui na piscina. Olha aqui, gente. A água está quentinha. A piscina, ela está aquecida. Você já se imaginou aqui? Assim que você chegar do seu trabalho, né? Depois de um dia que você trabalhou bastante e você ter essa piscina aqui se aguardando, se esperando para você passar momentos aqui incríveis. Você já se imaginou nessa piscina? Essa piscina, ela é aquecida. Ela tem aqui, ó. Essa hidra, tá vendo aqui a hidra? Ela tem inação em LED, tá? E ela é de porcelana. Ela não é de vinil, tá? Ela é de porcelana, ó. Deixa eu pegar aqui essa vista para vocês. Então, eu já quero que você se imagine aqui você com a sua família passando aqui momentos inesquecíveis, tá, gente? Eu vou abaixar aqui o estabilizador, ó. Para vocês verem mais uma vez o potencial dessa piscina, tá? E agora eu vou pegar aqui uma vista da fachada aqui para vocês ao fundo da casa, tá? Então, eu estou pegando essa vista aqui, ó. Temos sacada aqui, ó. Está vendo aqui e aqui, ó. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer aqui o pavimento superior, tá? E eu vou pegar essa vista aqui agora. Olha que legal, ó. Essa escuadeia aqui é onde adentra ali luz natural para a TV, tá? Sala de TV, tá bom, gente? Eu vou mostrar mais um pouco aqui do paisagismo para vocês. Um paisagismo lindíssimo, tá bom? Então, volto a reforçar com vocês. É uma casa nova, uma casa muito bem construída, tá? Ela acabou de adentrar para a nossa carteira. Então, se você tiver interesse por esse móvel, você vai fazer contato com a nova solução e nós vamos trazer você aqui pessoalmente para conhecer esse móvel de pertinho, tá bom? Gente, e aí? Fala aqui para mim nos comentários o que vocês estão achando desse móvel. Vocês estão gostando, ok? Se você ainda não deixou o seu like, já deixe o seu like, por favor. Ou se você ainda não é inscrito, tá? Em nosso canal aqui no YouTube, não perca a sua oportunidade, né gente? Já se inscreva, já se inscreva aqui em nosso canal. Bom, pessoal, agora eu estou pegando uma vista aqui da piscina para a cozinha, espaço e gourmet, sala de jantar, Olívio, ok? Só para vocês ter toda a dimensão aqui do projeto arquitetônico. É um projeto muito bem elaborado, é uma casa muito bem construída. Ou seja, é uma das melhores casas que temos aqui em nossa carteira, tá? Aqui na nova solução. Eu vou pegar mais essa vista agora aqui desse lado para a gente já conhecer o pavimento superior, tá bom? Bom, pessoal, agora nós vamos conhecer o pavimento superior, tá? E já deixa eu falar um pouquinho aqui da área total do imóvel. Bom, antes de falar da área total do imóvel, vocês podem observar que esse imóvel tem um porcelanato, ele deve ser no formato de 80, 80, 87 ou 90 por 90, tá bom? Porcelanato também de muita qualidade, tá? Aqui é a escada que vamos ter acesso ao pavimento superior, tá? A área total aqui, gente, é em torno de quase 300 metros, tá? A área total do terreno. E a área útil em torno de 295, tá bom? Vocês podem observar que no pavimento térreo lá, o piso é piso frio e aqui no pavimento superior, também, ó, já quero que vocês observem, também é piso frio, tá? Porém, é um porcelanato retangular onde ele imita, tá? Um piso laminado ou um piso vinílio. É piso frio, tá? Então, aqui é o seguinte, pessoal. Vocês vão ter aqui esse hall, onde nós vamos ter acesso, ok? Onde nós vamos ter aqui acesso à suíça, tá bom? Ó, vocês podem observar que a casa é 100% rebaixada e na sua imédia. Já vamos conhecer aqui já um dormitório, ok? Eu vou fechar aqui, pessoal, pra não bater, porque venta um pouco, tá? Ó, aqui você vai ter um dormitório bem interessante. Ele vai ter em torno aqui, acredito eu, de uns 10 metros quadrados, porta, balcão e aqui eu vou sair na sacada pra vocês terem aqui uma vista aqui do condomínio Vermont, ó, tô filmando aqui pra vocês, tá bom? Então, vamos ter sacada nessa suíte aqui, nesse dormitório e também nesse outro dormitório, tá bom? Tô pegando essa vista aqui agora. Bom, a casa, ela tem saída de ar-condicionado em todos os ambientes, só vocês podem ver que já tá com acabamento aqui do ar-condicionado. É só comprar a máquina e instalar, tá bom? Os cabos já estão passados. Aqui é a primeira suíte, são três suítes, tá gente, ó. Uma cuba esculpida com misturador mando-comando, perfeito? E aqui o banheiro, um banheiro maravilhoso com lixo bem bacana ao fundo, tá? Misturador mando-comando, você vai ter um banho de hotel, a válvula hidro, tá? Não é caixa cobrada, você vai ter uma descarga aí mais potente. Então, um banheiro muito bonito, um personato todo memorizado e ele já está também correbaixo de gesso, tá? E na sanduete. Aqui também eu não posso deixar de controlar. Temos aqui essa porta de correr que você vai ter mais espaço, perfeito? Abri ela aqui. Bom, tá apresentado pra vocês aqui a primeira suíte e vamos conhecer aqui agora comigo a segunda suíte, tá gente? Bom, aqui é a segunda suíte, tá? A segunda suíte também é bastante espaçosa, ela vai ter praticamente, né? A mesma minha traje que a primeira ou se tiver diferença vai ser um pouquinho maior. Aqui você pode ver também que tem aqui a porta-balcão. Deixa eu ver se eu estou aqui com o controle. Na verdade, essa aqui só uma correção, tá? Essa aqui é a suíte master, tá? Então, nós já estamos na suíte master lá. Então, a suíte master é maior. A suíte master aqui ela vai ter em torno, esse dormitório aqui vai ter de 10 a 13 metros quadrados, tá? Eu vou pegar aqui a sacada da suíte master, ó. Ó, que bacana. Você vai ter aqui essa vista, ó. Ok? Perfeito. E aí, toda essa sacada eu vou pegar aqui, ó. Ok, ó. E aqui, deixa eu pegar aqui para vocês. Ó, você vai ter da sacada aqui a vista aqui, ó. Da piscina com o paisagismo, tá bom? Bom, eu estou com o controle aqui em mãos, gente. Eu vou já testar para vocês aqui. Essa esquadrinha, tá? Ela é automatizada. Ó, estou testando para vocês, ó. E ela é aquele sistema de breakout, tá? Ou seja, você vai ver que eu vou fechar ela até o final, ó. E ela vai isolar toda a luz natural, ó. Então, você vai poder ter aqui noite de sono bem agradável, tá? Tá vendo? Ó, ela vai vedar toda a luz, ó. Olha que legal. Perfeito? E agora eu vou subir ela aqui, ó. Estou subindo ela aqui. Bom, pessoal. Aqui é o seguinte, ó. Vocês podem observar que nós estamos aqui na suíte master, né? E as demais suítes, né? Ou seja, o imóvel ele não está com móveis premejados. Mas deixa eu explicar um pouquinho aqui do layout, ó. Aqui, tá vendo aqui, ó? Você tem aqui a tomada aqui e tomada aqui. Então, você vai poder colocar aqui a sua cama king aqui, perfeito? Aqui você vai colocar os criados mudos e aqui os criados mudos, tá? Então, a cama fica aqui, ó. Ok? A cama vai ficar aqui, perfeito? Depois, tá vendo aqui, ó? Aqui você vai fazer um projeto bem bacana com os móveis premejados. Você vai poder colocar aqui um painel bem bacana, tá? Com alguns nichos, se você quiser. E aqui, ó, você vai fazer um rack, tá? Então, esse é o layout. Depois, gente, ó, você vai ter pra você que é mulher que gosta de um croste espaçoso. Olha só como é amplo e espaçoso esse croste. Aqui você vai poder fazer um croste e um outro. Tá vendo aqui a divisa? Tem um remate aqui, ó, a varlição. Você pode fazer um croste daqui. Você vai usar essa parede e você vai faciar o croste aqui, ó. Você acaba com o croste aqui, ó. Então, você vai ter todo esse espaço aqui, ó, para o croste, tá bom? E aqui, duas cubas, dois misturadores, um banheiro bem amplo, espaçoso, tá? Válvula ímpar. Ok, ó. Perfeito? E depois aqui, um misturador monopomando e um lixo bem bacana, tá? E o banheiro está lindíssimo. Ele está todo marmorizado. Ok? Bom, deixa eu colocar aqui o controle aqui. Bom, seguinte, gente. Está apresentado para vocês aqui o segundo dormitório. Agora eu vou apresentar para vocês aqui o terceiro dormitório, tá? Eu apresentei a suíte massa e esse aqui é o segundo dormitório. Vou começar pelo banheiro. O banheiro também é muito bacana, uma cuba bem interessante, tá? Esse box aqui, ele é de canto, ele não é reto. E aqui fica a bacia. Ok? Vou filmar o teto para vocês, o misturador monopomando também. O teto também aqui, ó, com projeto de gesso, uma sã e LED. Um espelho também, deixa eu pontuar aqui o espelho. O espelho interno aqui do frontão da pedra, ele acaba lá no gesso. Bem bacana também. E aqui, o terceiro, a terceira suíte, na verdade, né? Porta balcão também, onde você vai ter aqui também, ela automatizada. E aqui eu estou na sacada. Perfeito? Bom, e é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Eu vou deixar aqui toda a descrição do imóvel para vocês, tá? Se você tiver interesse, você vai fazer contato com a nova solução. Nós temos corretores especializados e nós vamos trazer você aqui, pessoalmente, para você conhecer todo o potencial, todos os benefícios, tá? Que esse imóvel tem para oferecer para você e toda a sua família. Gente, até o próximo vídeo, se assim, Deus permitir. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.